Acredito que eu sempre, sempre, quer dizer, desde que eu lembro, assim, um sonho de jogar futebol que era, hoje está mais, acredito que, diversificado, assim, mas na minha época ainda sou de uma geração que o futebol, ele era muito mais forte, ou quase o único esporte. Hoje a gente vê outros esportes crescendo, eu vi crescimento do automobilismo, crescimento do voleibol, do tênis, mas eu sou de uma geração que ainda o futebol era preponderante e isso, na medida que a gente, como eu disse, a gente jogava futebol na rua, mas quando asfaltou já ficou mais difícil porque a gente, de forma geral, todo mundo é de família simples, então a gente começou a jogar no asfalto, mas no asfalto descalço machucava muitos pés e aí no bairro que eu morava era um bairro ainda de poucas casas e que foi crescendo, então geralmente o processo de crescimento era um lote que estava ainda com entulho, algumas coisas assim, vinha uma máquina, limpava e até eles começarem a construir, a gente fazia um campinho e jogava lá, porque era um campo de terra. É uma lembrança bem prazerosa que eu tenho. Eu, como eu joguei muito tempo em time pequeno e eu via muito ídolo meu que jogava em grandes clubes e depois eles foram pra pequenos clubes, e eu achava aquele movimento um tanto quanto triste, frustrante, porque era uma pessoa que tinha ganho vários títulos e tal e de repente estava numa equipe pequena, não por ser pequena, mas como ela tinha um passado muito bonito, se esperava que ela entregasse a mesma coisa ali naquele presente que ela não tinha mais condições de entregar. Então eu via muitas vezes esses grandes ídolos serem vaiados, serem motivos de chacota, e eu ainda em times pequenos eu imaginava assim, se eu tiver a oportunidade de jogar em time grande, uma coisa que eu não quero é parar em time pequeno, eu vou tentar fazer o máximo pra que eu pare em uma equipe grande. E quando eu, em 2009, quando eu estava no Corinthians, eu já imaginava jogar até os 34, 35 anos, então eu tinha me programado pra no ano seguinte, meu primeiro ano de aposentado, de futebol, eu morar fora, fazer um mochilão pela Europa, conhecer países, e de fato pra mim assim, eu imaginava que o primeiro ano fosse o mais difícil, como pra muitos deve ter sido mesmo, mas o meu não, o meu foi muito prazeroso, foi a primeira vez assim, na vida que eu tive uma sensação plena de liberdade, e falar isso é uma coisa muito louca, porque quando a gente é criança, a gente tem o controle dos pais, e o controle dos pais, no meu caso, vai até, até hoje eu dou satisfação, quando eu sair de casa, eu falo, vou dormir em casa, não vou dormir em casa. E quando eu viajo, em 2011, pra Europa, eu não tinha nem que dar satisfação pros meus pais, eu tava solteiro, eu não tinha mais clube de futebol, né, não tinha um trabalho pra poder dar satisfação. Então, assim, foi, eu não sei se alguma pessoa, talvez só quem já fez mochilão, e que gosta, obviamente, de viajar, e vá solteiro, sinta o que eu senti, porque foi, de fato, uma sensação, assim, nunca experimentada, e que eu não sei se hoje eu vou poder experimentar novamente, na verdade, até digo que não, porque eu tenho uma filha de dois anos e quatro meses, então eu não conseguiria não preocupar com ela e não estar perto dela. Então, assim, isso só fez com que eu sentisse que a decisão foi bem tomada, ainda que de vez em quando eu pense, poxa, poderia ter jogado mais um ano, mais dois anos. Mas quando eu lembro do prazer que eu tive das pessoas que eu fiz, das amizades criadas naquela época, na hora me apaga esse desejo, ou essa sensação de dúvida do sírio. O mercado financeiro, ele é muito cruel, né, o futebol também é muito cruel. O futebol é uma máquina de frustrações, eu costumo falar pras pessoas, porque eu, conversando com algumas pessoas agora há pouco, tem um estudo que fala que das crianças, dos jovens federados de 15 a 20 anos, 97% não assinam contrato profissional. É muita coisa. Então, a gente está falando que 97% dos jovens vão se frustrar, e a família atrás junto, né. Como também no mercado financeiro, você sobreviver no mercado financeiro é difícil, porque ele é muito competitivo, ele acaba às vezes instigando as pessoas a serem muito egoístas, a pensarem mais nelas, então isso é uma parte muito feia também do mercado. O que mais me encanta no mercado é a possibilidade de usar as ferramentas para ajudar as pessoas. Quando eu começo a ganhar um pouco mais de dinheiro, e eu chego no Corinthians, eu já tinha uma base de conhecimento, de coisas que eu fazia para mim, ainda fazia muita coisa errada, mas já tinha algumas coisas muito claras, que não eram boas. E eu vi no Corinthians os jogadores cometendo os erros que eu cometia no passado. E aí eu comecei com aqueles que eu fui tendo mais liberdade, de falar, ó, não faz isso, isso aqui não é um produto bom para você. E na medida do possível eu ia também falando com um com o outro até que em determinado momento inverteu, os atletas passaram a me perguntar. Eu lembro que ainda na época de escolinha, meio por um período eu estava saindo da América, fui para a escolinha do Atlético Mineiro, e eu recebi um convite para jogar futsal na América, que era perto da minha casa. Então eu ia para o Atlético, estudava de manhã, chegava em casa correndo, almoçava, ia para o Atlético treinar, e duas vezes na semana eu fazia, além disso eu ia também para o futebol de salão à noite. Mas aí, isso aí de fato foi muito pesado e eu abandonei o futsal rapidinho. Mas depois foi se tornando mais difícil conciliar, porque já era treinamento dois períodos, e eu tive que passar a escola para a noite, né? Ao mesmo tempo o estudo à noite não é um estudo também que exige muito. Quando eu olhava para o lado, para outras pessoas também que tinham passado o dia todo trabalhando, e eu estava treinando, não que fosse menos, mas nem sempre eu treinava dois períodos. Então eu via também, assim, se tinha um esforço da minha parte, tinha um esforço ainda muito maior dos meus colegas de sala, na maioria deles, né? Então eu tinha uma referência assim, bom, eu também não estou fazendo um esforço sobre o mano, porque esses aqui, a maioria tinha um esforço até maior que o meu. Ter sido campeão com o Ipatinga, campeão mineiro, em 2005, contra o Cruzeiro. O Cruzeiro era uma equipe que estava invicta na competição, jogava, tinha feito a melhor campanha da fase de classificação, eliminou o Atlético Mineiro na semifinal e a gente eliminou o RT na semifinal. Tínhamos muitos jogadores emprestados pelo Cruzeiro na época, muitos jovens, se dizia que éramos a filial do Cruzeiro, que iríamos entregar o campeonato, porque o Cruzeiro, inclusive, pagava vários dos jogadores que lá estavam. E a gente fez o primeiro jogo em Patinga, empatamos de um a um, e aí fomos jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, o Cruzeiro jogava pelo empate para ser campeão, para ser tricampeão, e a gente, obviamente, a gente foi com aquela expectativa assim, né? A gente tem possibilidade de ganhar, mas aquela coisa, né? Tudo tem que dar certo, porque o Cruzeiro era uma equipe, obviamente, melhor do que a nossa. Se você fosse jogar dez vezes, a gente ia, sei lá, perder talvez sete, né? Mas eu não sei se o Cruzeiro, naquele momento, foi um pouco displicente, não posso falar por eles, mas eu posso falar que a gente entrou com muita vontade de vencer. E a gente abriu 2x0 com 15 minutos de jogo. Eu fiz um dos gols da final, na verdade, o único gol que eu fiz na competição toda foi esse gol da final. Então foi uma coisa, para mim, assim, inacreditável. E quando o juiz apitou o final do jogo, a gente comemorava, mas comemorava assim, meio sem saber o que a gente tinha, sabe? O que a gente fez, a gente não tinha noção da proeza que tinha sido, mas ao mesmo tempo, aquela coisa de acreditar, mas desacreditando. Poxa, a gente ganhou mesmo, a gente ganhou mesmo e tal. E uma alegria, e uma alegria, assim, que a gente não conseguia falar, a gente não conseguia, né? A gente ganhou, a gente ganhou, mas assim, era pouco para a alegria que a gente estava sentindo. Eu tenho uma foto na minha casa, muito legal, porque a gente, né, os familiares, a gente ganhou credenciais que pudessem entrar no campo. Acho que muito mais pensando numa celebração do vice-campeonato. E minha mãe, eu tinha passado para minha mãe, acho que é minha irmã, mas aí minha mãe e minha irmã passaram para os meus primos, que foram, dois primos foram ao jogo também, mais primos foram, mas dois mais próximos. E essa foto, assim, eu estou dando entrevista, e os dois chegam, né, de surpresa, me abraçando, e eles também naquela felicidade, sabe? Porque aí você vê como que a família, né, ela sofre e ela fica alegre com essas vitórias ou derrotas, né? E para mim, essa foto, assim, captura tudo que aquele momento representava para a gente, enquanto jogadores, mas também representava para as famílias de todos, né? não só para a minha, mas com certeza para a de todos que estavam ali naquele elenco participando. Quando eu fui fazer o meu primeiro teste, com 12 para 13 anos, numa equipe, que já era uma estrutura de uma escolinha, terceira equipe lá de Minas, que é o América Mineiro, e eu passei, e o que eles me cobraram muito é que eu não parasse de estudar, justamente porque eles tiveram muita dificuldade por não ter estudos. Meu pai tem a oitava série, minha mãe tem a quinta série, então eles sentiram muita dificuldade na vida por não terem estudado mais, não poderem, na verdade, ter condições de estudar mais. Eu não gostava que meus pais fossem assistir os meus jogos, justamente com medo de errar e de causar um embaraço para eles. Então, assim, só, sei lá, 2, 3 anos depois, quando eu já estava mais tranquilo em relação a isso, é que minha mãe me contou que meu pai sempre ia aos jogos escondidos. Ele não falava, né, para mim e tal. Eu ia assistir, acabava o jogo, ele ia embora, e não comentava em casa que tinha assistido aos jogos, e não falava também, pô, você errou isso, ou, ah, parabéns, você acertou aquilo. Ele nunca comentou, só depois, quando minha mãe viu que eu já estava mais confortável com essa ideia, que aí, para mim, foi natural eles assistirem alguns jogos, e aí eu consegui superar esse grande medo, que é até hoje, para mim, acho que é o receio que eu tenho, que é decepcionar aquelas pessoas que eu mais admiro e mais amo. A gente aprendeu muito em relação à importância da educação, do respeito, do dizer muito obrigado, por favor, bom dia, boa tarde, a gente toma benção até hoje, os pais, com a educação que a gente recebeu desde pequeno, eu tento passar isso hoje para a Catarina, mas, muito mais pela simbologia, e meus pais, assim, sem ter condições financeiras, nos ensinou a importância da condição financeira não ser o principal para você ser bem educado e bem sucedido na vida. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto